Sejam todos bem-vindos, União Skate Camp 2013, primeira etapa, Arthur Nogueira. União Skate Camp, todos já virão em união de três marcas, sendo a marca Family Skateboard, a Backface, a loja da Alhambra e a Boom Skateboard. E agora a gente vai estar iniciando aqui as inscrições do Mirim. Então o pessoal que já está no Mirim aí, inscrição limitada, já veio fazer inscrição agora. Para a gente já dar início à primeira bateria aí. A gente vai estar o tempo todo aí cobrando isso aí para a gente não ter atraso. Tem pessoal que está dependendo de ônibus, então vamos ser o máximo organizado possível. No mais, sejam todos bem-vindos. Quem tiver o pen drive aí, galera, quiser colocar o som aqui, traz aqui para a gente. A gente ficou meio falha nisso aí. Fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade aí.